E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, é www.livrariaalessandrosantana.com.br. Lá é o lugar onde você compra livro barataço e ajuda muito esse casal aqui. Demorou? E aí, neguinha? Demorou, Alessandro. Nesta pílula, nós vamos falar sobre o gigante do comércio. Na verdade, a gente tá falando aqui sobre São Paulo. São Paulo tá passando por uma fase de abre, fecha, vermelha, e dá aquela restringida, solta um pouco mais o comércio. E a galera de restaurantes, do ramo de restaurantes, fica aí nesse vai e não vai, né? Porque abre e ainda acaba não pegando o horário de pico que os caras precisam, que é a hora do jantar. Enfim, por conta dessa confusão toda, tem uns grandes, o pessoal chama de gigantes do comércio, porque a gente fala aí Burger King, McDonald's, Outback, querendo apoiar aí as manifestações e dar uma pressionada no Dória pra que pare essa questão aí, né? Então a água bateu no mundo. É um dos caras, quando eu vi esses nomes, eu falei assim, nossa! Caralho! Os grandão tão começando a se mexer. Nossa, a água finalmente, hein? Tá batendo na boca gostoso. Demorou, mas chegou, hein? Pena que o resto da galera já morreu afogado. Muita gente já morreu. Pena que vários bares e restaurantes morreram afogados. Ó, antes eu quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica no ar, ó. Se liga neles aí, ó. Fala, pessoal! Beleza? Dessa vez eu estou aqui com o Arsoft Team 6. Canal que fala de Arsoft aqui, representado pela Thaís, pelo Diego e pelo Renan. E como você pode ver aqui, ó, tem vários vídeos, inclusive, de reviews de várias armas aqui, ó. Tem a Thaís jogando, que é o caso desse vídeo aqui, ó. Progressão top aqui é só com a Thaís. Tem esse outro aqui, que foi o último que eles colocaram aqui, que é o de jogadas rápidas. Eles já estão no terceiro, é bem legal esse tipo de vídeo aqui. Eu participo desse vídeo, que nós fizemos um jogo no último sábado. Quero pedir pra você que, por favor, dê uma chegada no canal deles, certo? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Valeu! Ó, se você quiser saber mais sobre o canal Arsoft Team 6, é o seguinte. Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, neguinha? Demorou, hein? Bora entender? Precisou 12 mil bares e restaurantes fecharem, 400 mil empregos, ou seja, 400 mil desempregados, pra você falar assim, nossa, agora que chegou, agora tá molhando bem ali o reguinho do Burger King, tá molhando bem ali, ó, tá ligado? Caraca! Pois é. Olha só essa matéria aqui, que é da Revista Oeste. Gigantes do comércio ameaçam se manifestar contra a Dória. Aí eles colocam aqui no rodapé. Entidade que reúne Burger King, McDonald's e Outback deve convocar protesto de rua. Que aí os caras vão falar, ó, vamos todo mundo, né? Vem comigo, meu parça. É. O Cristiano Mellis, que é presidente da Associação Nacional dos Restaurantes, entidade que abrange, como eu falei pra vocês, as redes, as redes do Burger King e McDonald's e Outback, diz que o setor está cansado das restrições impostas por Dória. A gota d'água veio na quarta-feira, dia 28, depois da gestão estadual alongar a etapa de transição. No qual, o horário de funcionamento dos restaurantes foi estendido para o período das 6 horas até as 8 horas, a partir do sábado, dia 1º. Contudo, os proprietários se queixam de que inviabiliza o atendimento no jantar. Aí, abro aspas aqui pra ele. A única maneira de deixar o desacordo do setor claro é ir para a rua mostrar a nossa insatisfação, já que os canais institucionais não estão funcionando. A atividade não fica de pé sem um jantar e com limite de 25% de ocupação. Isso ele falou na Folha de São Paulo. Os canais o quê? Volta nesse pedaço aí que você leu. Aqui, ó. Eu achei esse pedaço maravilhoso. Quem tá falando isso daí? Isso aqui é o presidente da Associação Nacional de Restaurantes, que é o Cristiano Mellis. Isso lá na Folha de São Paulo. Ele fez um bate-papo com os caras e disse o seguinte. A única maneira de deixar o desacordo do setor claro é ir para a rua mostrar a nossa insatisfação, já que os canais institucionais não estão funcionando. Sabe o que é os canais institucionais pra esse povo? É. Tá ligado? É tipo assim, ó. Toda vez que vai ter uma eleição... Vou te contar como funciona a eleição, irmão. Vamos supor que o Alessandro vai se candidatar pra deputado estadual. Certo? Eu preciso fazer campanha em São Paulo toda. Não é só aqui na capital. Eu preciso ir lá pra Araquário. Eu preciso ir lá pra Presidente Prudente. Eu preciso ir lá pra São Caetano, São Bernardo, Santo André. Entendeu? Eu preciso ir pra todo canto. Então eu chego na Cleide. Cleide é dona de um restaurante. Fala assim. E aí, Cleide? Redes. Redes. A Cleide é dona de redes de restaurante. São redes, né? Aí eu falo assim. Cleide, eu preciso de dinheiro pra me eleger. Porque a minha proposta é essa. A minha plataforma é essa. Aí Cleide diz assim, ó. Para. Para. Já entendi. Quero saber. Eu quero saber o que que eu vou ganhar. Eu vou te ajudar. O que que eu vou? Eu vou te ajudar. Mas o que que eu vou ganhar? É isso mesmo. Aí eu vou falar assim pra Cleide. Cleide, quando eu estiver lá dentro, você pode ficar tranquila. Fica tranquileba. Que no que eu puder te ajudar, nós estamos juntos. Não sei como. Mas lá. Porque a promessa, nego, não é feita só pra você que não dá um real pro político. Você só vai dar o voto. A promessa é feita pros caras que tem dinheiro também. Tá ligado? Os caras tão... O que aconteceu agora aqui foi o seguinte. Foi o que eu tava falando pra Cleide. Eu não falei isso pra você. A gente falou isso ontem. É, pode crer. A gente falou sobre isso de ontem na live. A gente falou isso ontem. Que eu falei pra Cleide assim. Eu falei, mano, o quanto esses caras tão pegando de dinheiro de fora pra eles cagar pros caras que são bilionários aqui dentro. Essa é a minha conta. Eu fiz a conta em cima do shopping. Eu fiz a conta em cima do shopping. Mano, olha o tanto que vai quebrar aqui pros caras tá cagando pra esses caras, mano. Tá ligado? É justamente isso. Os meios normais seria esse. Eu ligar pro meu deputado e falar assim, ô, ô seu arrombado, o que que você tá fazendo aí que você não dá um jeito nessa coisa aqui? Tá ligado? Aí o cara, ah, não sei o quê. Aí se me atender, se me atender, vai falar assim, não, relaxa, nós estamos resolvendo. Semana que vem vai abrir tudo e nunca abre. E quer saber mais? Eu caso aqui 10 conto, 10, eu caso aqui, ó, 29 do 4, né, de 2021. Eu caso 10 conto que de hoje é 15, fecha tudo de novo. Pois é. Não, escreve, sabe por que eu tô dizendo isso? Porque pegaram os bares e restaurantes como boi de piranha. É isso, os bares e restaurantes levaram a culpa. A ponto, a ponto de que tem prefeito Brasil afora aí que se você questiona o cara e fala assim, ô, irmão, tu que é responsável pelo transporte público e tá vindo lotado, hein? Você não acha que isso aí fortalece? Também ajuda, né? Fortalece. Aí o cara, não, 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 não. Faxineiras e empregadas, elas é que são o problema. É isso, tá ligado? É isso que tá acontecendo. O que que eu posso fazer, negão? Que, negão, tá, tá, negão, o que que a gente resolve? Irmão, eu só vejo um jeito. 2022 é ano que vem e dia 1º tá aí. Dia 1º tá aí. Tá ligado? Eu acho que você deveria ir pra rua dia 1º. Entendeu? Eu acho que você deveria engrossar o couro. E eu acho que dia 1º você deveria deixar bem claro pro seu candidato que vai te procurar pra te oferecer um café com bolos, entendeu? Deixar bem claro que tu não vai votar nem nele, nem nos parça dele. Ah, peraí, você andava com esse maluco? Não voto no maluco. É assim que funciona. O dia que o brasileiro aprender isso, pode vir direita, esquerda, horizontal, anti-horário, horário, o cara vai pelar de medo. Tá ligado? Porque ele vai entender o seguinte, mano, se eu fizer cagada, ou se eu não souber esconder minhas cagadas, também tem isso, esse cara não vai deixar de fazer cagada, ele só vai esconder melhor. Se eu não souber esconder minhas cagadas, o Alessandro e a Cleide, eles não vão votar nem no cara que me deu bom dia. Tirar foto comigo. Peraí, você deu bom dia pra esse malandro? Não voto em você também não. É assim que funciona. Eu espero todos vocês dia 1º. Eu estarei lá. Fechou? Ó, é nóis não, caralho. Antes da gente finalizar essa pílula aqui, ó, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no outro parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar, ó. Se liga só nele aí, ó. Fala, pessoal. Beleza? Dessa vez eu estou aqui com o canal Cozinhando e Brincando. Ah, nem precisa falar muito, né? Canal que fala aqui de culinária com receitas maravilhosas aqui. Como, por exemplo, aqui, ó, a picanha perfeita, ó, o churrasco no bafo. Tem mais aqui, ó, como fazer a bendita limpeza de um pé de porco. Como fazer uma lasanha à bolonhesa. Pode parecer que é fácil, mas não é tão fácil assim fazer uma lasanha à bolonhesa. E tem esse outro aqui, ó, que eu já tô com uma costela preparada no meu congelador, que é como fazer costelinha de porco. Ó, tem esse outro que a Cleide gostou muito aqui, que é o penúltimo, ó. Como fazer bolo de coco. Peço pra você que dê uma chegada aqui no canal Cozinhando e Brincando. O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Valeu! Se você quiser saber mais sobre o canal Cozinhando e Brincando, é o seguinte link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Beleza? É nóis! E aí E aí